Quer saber como a gente ficou assim? Então assista o vídeo! Olá meninas e meninos, eu estou aqui mais uma vez com a minha prima Gabriela! Para fazer o desafio do Slime Baffy! Uma gosma nojenta, eu esqueci o nome. E essa gosma é muito linda, rosa, sim, cor maravilhosa, mas vai ter o ataque da gosma. Enfim, essa é a gosma nojenta, esse ataque da gosma. O desafio é assim, a gente tem aqui nossos papéis, mostra Gabi, com as nossas perguntas. Uma para a outra, talvez conhece uma outra. É, e daí a gente vai ter os nossos copinhos, as nossas canecas, daí errou, e a gente vai mergulhar o copinho e vai jogar na cabeça do outro. Do que errar? É, por isso que é chamado ataque da gosma. É, e daí no final, no final, quem ficar com menos pontos, quem errar mais, a gente vai pegar o que sobrou e jogar na cabeça do outro. Jogar na cabeça do outro. Parou, par, 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 par. Quatro, cinco, seis, par, ganhou, vai, você começa a pergunta. Né? E você? Cinco perguntas cada, vamos ver se eu conheço ela. Qual é meu signo? Peixes, aquário ou Aries? Peixes? É Aries! Aries? Tchau, helicóptero! Tchau, isso! Tchau, helicóptero! Isso, tchau! Isso, ai, 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 por favor! É Aries! É Aries! Você errou! Vamos lá! Um... Calma! Vai! Pode tirar o olho? Vamos lá, não pare de colocar a mão, tira a mão. Então, meninos, um, dois, três e... Já! Já! Chega! O que eu gosto mais, uva, banana ou maçã? Vou chutar! Tá! Acertou! Acertou! Ah, miserável! Cê fez! Eu não sou melegada! Tá, vai! Coisa horrível, gente! Dois! Qual a música eu tenho curtido bastante? See you again, senhora marcada, cabelo de algodão. Ah, see you again? Errou! Não acredito! Já, eu tava cantando ontem! E toda vez que a gente fica conversando assim, é de madrugada, de madrugada... Tá, vai de novo. Vamos ver esse negócio logo. Ai, pera! Não, pouco! Menos, aí. A gente fica... Eu tô sem nada! Meninas e meninas! Eu tô sem nada! Tem que errar. Qual a minha matéria favorita? Essa aqui você vai acertar. Inglês, ciência... Espanhol! Errou. Nem deixou falar a minha coisa. Calma! Ah, tá. Não, já foi! Já foi! Ah, é! Assim? Quantos anos minha mãe tinha quando eu nasci? 28, 29 ou 30? Tá, pera. 30. Acertou! Acertou! Ah, miserável! Qual a minha música favorita do momento? Sorry, eu vou ser a Mariela Org. Eu vou ser a Mariela... Acertou! Ah! Ah, também do Luz da Antena, né, gente? Com quantos anos eu ganhei meu celular? 4, 5, 6. Ah, qual que eu ia saber? Eu não tava aqui! 5? Acertou! Que dia é meu aniversário? A, 17 de outubro. B, 17 de agosto. C, 17 de setembro. Eu vou chutar! Aham. 17 de setembro. Acertou! Ah, tô vendo que eu vou ter que... 5. Qual youtuber eu mais gosto? Bel, Juliana Baltar ou Julia Silva? Juliana Baltar? Errou! 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 Juliana Silva. Juliana Silva. E você chutou Juliana Baltar. Eu mais gosto! Eu gosto das três, mas eu mais gosto da Julia Silva. Você ensinou a fechada bola que eu... A, peixe cozido, B, macarrão, C, almôndega. Peixe cozido? Acertou! E agora, meninas e meninos, eu vou pegar o que que restou e vou jogar em cima da cabeça da Gabi! Mas como nós fomos primas e ao mesmo tempo amigas, eu vou dividir com ela. Vamos lá, Gabi? Não, não, não. Não joga tudo, por favor. Eu não vou jogar. Ai, Jesus, eu vou jogar. Posso? Posso, produção? Agora é você. Ai, sujei seu papel, Gabi! Sem problema. Já acabou as perguntas. Papel! Produção, profeel! Amiga, eu sou tatagosma. Amiga, eu sou tatagosma. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se inscreve no meu canal dos meus brinquedos Flash War Kids, que vai estar aqui nos cards. Um super beijo e até o próximo vídeo. Porque não conseguiu! Vamos ver se esse laboratório me ajuda. Tá me mandando as coisas realmente revolucionárias. Vamos ver se essa vai ficar melhor. E assim ficou. Tchau, tchau! Pá tabii. Tchau, tchau! Tchau! O que é isso?